Boa tarde, meu nome é Gabriel, eu sou da turma Elê 0521, da Sandra Silva, da unidade de queimados. Estou aqui para apresentar o meu TCC, nós fizemos o trabalho voltado à placa fotovoltaica com energia off-grid, que carrega a bateria. Nós usamos esses cabos de 1,5, uma bateria e uma placa de 5 volts. A placa pega a luz do sol, carrega a bateria, a bateria alimenta os LEDs, entendeu? E também tem a energia off-grid, que não precisa de bateria, que precisa apenas da energia da concessionária. O técnico vai fazer o cálculo de quanto de energia você usa e vai te fornecer a placa, entendeu? A placa vai carregar a sua casa. Consumo, por exemplo, você tem uma casa de 2 quartos. Ele vai te fornecer uma placa que consiga carregar uma bateria que vai te fornecer a energia necessária para você usar durante o dia e a bateria durante a noite, quando a placa não carrega. Enquanto tiver luz solar, no frio, no tempo nublado, a placa carrega. Ela só não carrega à noite, é por isso que a gente usa a bateria. E a bateria que a gente usa!